Olá, me chamo Eric, boa noite. Estaremos fazendo uma leitura da Palavra de Deus. E quem quiser acompanhar, eu estarei fazendo uma leitura no livro de Atos, dos Apóstolos, no capítulo 3, até o versículo de número 10. Antes, que fala a cura de um coxo, certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das três horas. Mas, estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias, ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. A fim de pedir esmolas, as pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele. E Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então, Pedro disse, não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho, eu lhe dou, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ele disse, levanta-te e ande-me. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos daquele homem ficaram firmes. Então, ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois, entrou no pátio do templo, com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que aquele era o mendigo que ficava sentado no portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. Quem lembra de Pedro e João? Antes de atos dos apóstolos. Pedro negou Jesus três vezes. E quando viu seu mestre sendo crucificado, ele optou em retornar à vida de pescaria, que logo no início da sua carreira, o próprio Jesus disse para ele, Pedro me segue, que eu vos farei pescadores de almas. E então, Pedro começou ali uma grande jornada. Todos nós sabemos que Pedro era um homem com um temperamento diferente dos demais apóstolos de Cristo. Ele sempre queria exercer a função de apóstolo de uma forma mais dinâmica, mais radical. Tudo para ele poderia se resolver na força do braço, ou até mesmo com a própria violência. Nós vimos, no momento em que Pedro disse para o nosso Senhor Jesus Cristo, que iria com ele até a morte, o próprio Jesus disse para ele, Pedro, hoje mesmo tu me negarás três vezes. E como se não fosse o bastante, Jesus ainda disse, o adversário de tua alma, hoje mesmo, quis se ir andar com a tua vida, e eu não deixei. Então, vejamos que Pedro era um homem que Jesus o conhecia, por dentro e por fora. Mesmo andando com Jesus, sabendo do poder de Jesus, ele não se auto-avaliava, não tomava cuidado com o que falava próximo de Jesus. Então, vejamos que Pedro é um homem que caracteriza muitas pessoas no meio do Evangelho. E como foi dito, Pedro, ele negou Jesus no momento que ele mais precisava, no momento da sua crucificação. E como o próprio Jesus disse, no momento em que o galo cantou, Pedro já havia negado Jesus por três vezes. E como se não bastasse, ele retornou a vida de pescaria. Mas o engraçado, meus irmãos, é que lá na frente, Pedro tem um novo encontro com Cristo, já ressurreto dos mortos. E Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro fala, eu te amo. E mais uma vez, a Bíblia fala que Jesus fez a mesma pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro olhou para ele, tu sabes, Jesus. Então, dali Jesus, novamente, dá a liberdade de Pedro retornar a ser um ganhador de almas. Então, está aí, irmãos. Mas uma oportunidade que Pedro teve, não foi uma, nem duas, nem três, foram várias. E nessa oportunidade, Pedro, ele consegue fazer aquilo que muitas de nós, muitas das vezes, não conseguimos. Que é se levantar de uma forma diferente. De uma forma que antes, nem mesmo antes da sendo acompanhado pelo próprio Jesus, ele fez aquilo que ele fez. Pedro, ele chegou diante daquele local, onde ele acostumava a fazer suas orações no período da tarde. E fala que ele se deparou com um homem roxo. E a Bíblia, ela enfatiza que este homem, ele era um roxo de nascença. Ou seja, ele nasceu com aquela deficiência. Ele não passou por uma dificuldade, ou aconteceu um acidente que ele provocou aquela situação. Ele já nasceu daquela forma. Então, de uma pessoa que nasce com uma dificuldade, ela já não tem uma vida normal. Ela já não tem uma vida como a dos demais seres humanos. E ele tem uma dificuldade que faz com que ele procure um meio de sobreviver não tão normal como os outros. Se nos dias de hoje já é difícil, uma pessoa comum, uma época que nós estamos vivendo a arrumar um emprego devido a tantas dificuldades, imagina uma pessoa naquela época que talvez nasceu numa família pobre, talvez não tinha uma educação. não tinha um estudo, uma profissão. Justamente por este motivo, ele estava ali pedindo esmola. Então, meus irmãos, há problemas na nossa vida que nos acompanham desde quando nos entendemos de gente. Muitas das vezes o problema, ele acaba acontecendo no meio da nossa caminhada. O fato é que acontecem coisas que a gente não entende. Mas, eu creio que na nossa caminhada nós estaremos cruzando com pessoas como Pedro. Pessoas que fazem uso do poder, do nome que há no nome de Jesus. No nome de Jesus, do poder que há no nome de Jesus. Então, a Bíblia fala que Pedro, no momento em que aquele homem pediu esmola para ele, ele olhou para aquele homem. Em algumas traduções bíblicas, ele fala que ele não possuía nem ouro, nem prato. Mas, o que ele tinha, ele deu para aquele homem. E ele disse que no poder que há no nome de Jesus Cristo, Nazarene, levanta-te e anda. Então, eu vejo uma vida de uma pessoa sendo mudada, sendo transformada, através do poder que há no nome de Jesus. Através do poder que nós desconhecemos. E esse poder, ele não está em paralelo com o ouro e com a prata. E ele não está associado a nenhum bem material na nossa vida. Esse poder, ele é independente. E a Bíblia fala que Pedro disse que no poder que há no nome de Jesus, Cristo, Nazarene, levanta-te e anda. E aquele homem que, já coxo de nascença, ele se levantou e passou a andar, a pular, a saltar. Vejam, meus irmãos, que o poder que há no nome de Jesus pode mudar a vida de uma pessoa mesmo que aquela situação já venha acompanhando ela há muito tempo. Mesmo que aquela situação seja uma situação que já não tem mais jeito. Então, eu quero que vocês observem que aquele homem todos os dias ele era levado para aquele local para mim. E ali ele pedia a esmola. E aquela esmola resolvia o seu problema, talvez parcialmente. nunca resolviu o seu problema como realmente ele precisava. E como há na vida de muitas pessoas aí fora que talvez recebam algum valor para fazer algo ou até mesmo uma pessoa que tem uma vida normal. O dinheiro ele não resolve o nosso problema por completo. Mas ele dá uma certa parcialidade de de que as coisas estão aparentemente resolvidas mas quando na verdade nossos problemas eles estão muito além de valores. Então, aquele homem ele levanta e começa a andar. Será que naquele dia eu me pergunto ele imaginava que aquilo iria acontecer? que ele se encontraria com dois homens a qual tivesse o conhecimento do poder que há no nome de Jesus? Mas uma coisa eu sei que de todos os lugares que aquele homem ele poderia pedir esmola ele estava na porta de uma igreja. Eu acho que assim como eu e você procura em vez de estar em outro lugar mas estar dentro da igreja sabendo que ali nós vamos encontrar a solução para o nosso problema aquele homem encontrou naquele dia e aquele homem que um dia era sempre levado carregado naquele dia ele voltou andando para casa quem via ele sendo carregado todos os dias talvez talvez não acreditou que seria ele talvez olhou assim não não deve ser mas teve que ver com próprios olhos e confirmar que era aquele homem que estava ali andando era aquele que antes era carregado para pedir esmola então o que eu quero dizer para vocês é que vocês tem com Jesus a solução de todos os problemas e ele é a solução dos nossos problemas o poder que há nele não importa quanto tempo o teu problema ele tem te acompanhado se já faz 10 anos 20, 30, 40 50 anos não importa não desista que quem sabe um dia você irá retornar para casa com o teu problema é resolvido e hoje eu quero deixar aqui para vocês essa breve palavra de reflexão espero que vocês acreditem no poder que há no nome de Jesus não não somente no fato de que o dinheiro ele é aquilo que mais nós precisamos não o que nós realmente precisamos é de conhecer a Deus é de ter uma vida de intimidade uma vida mais próxima de Deus então acreditem nesse nome acreditem nesse poder que ele que ele lhes ajudará a alcançar algo mais maior algo mais acima daquilo que você tem pretendido alcançar e todas as suas eficiências ele pode curar amém então fica nessa noite com essa palavra eu estarei retornando brevemente lendo outra palavra falando a respeito de outro assunto comprometido com a fé no nome de Jesus amém tchau 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 tchau